E paga uma pra mim, tô louco pra tomar uma, paga uma pra mim Hoje nós vamos trazer esse show de talento, é diferente, tem certeza que você vai gostar É a bateria Mirim da Stone Samba Barroca, Zona Sul no Jangaré E a bateria Mirim da Stone Samba Barroca, Zona Sul no Jangaré E a bateria Mirim da Stone Samba Barroca, Zona Sul no Jangaré E a bateria Mirim da Stone Samba Barroca, Zona Sul no Jangaré E a bateria Mirim da Stone Samba Barroca, Zona Sul no Jangaré E a bateria Mirim da Stone Samba Barroca, Zona Sul no Jangaré E a bateria Mirim da Stone Samba Barroca, Zona Sul no Jangaré E a bateria Mirim da Stone Samba Barroca, Zona Sul no Jangaré E a bateria Mirim da Stone Samba Barroca, Zona Sul no Jangaré Se inscreva no canal. 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 Vamos fazer um negócio aqui. Cadê? Cadê o Rodela? Cadê o Fumaça? Cadê o bebê? Vem cá. Pirulito. Nós vamos montar uma escola de chama aqui agora. Vamos montar uma escola de chama. Todo mundo estilando aqui. Cadê? Senta a lenha aí que nós vamos montar a escola de chama. Senta aí. Vai lá. Olha lá, hein? Cadê? Aqui nós vamos ter aula. Cadê a aula de jurado? A aula de todo mundo aqui. Cadê? Das bailarinas. Senta a lenha. Passa a hora da música aí. Vamos lá. Olha lá, hein? A escola de chama. Cadê? 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 Cadê a aula de eu, Fima? A aula de eu, Fima? Ae! Ae, é o som da história de Santa Mili, barroca da Zona Sul, eu vou para o intervalo comercial e eu volto já. Ae, é o som da história de Santa Mili. Ae, é o som da história de Santa Mili. Ae, é o som da história de Santa Mili.